No começo, quando Deus fez, o homem, na verdade, ele viu que o homem não poderia ficar só. E quem gosta de andar sozinho? Ninguém. Mas o que me chama a atenção é que Deus tirou da costela do Adão a parte que ele precisava. Por que, pastor? Por que será que ele fez isto? Ele fez isto para que o casal esteja unido. Não estejam lá na frente, eu estou aqui atrás, mas que vivam em união. Não estejam lá na frente, eu estou aqui atrás, eu estou aqui atrás, eu estou aqui atrás, eu estou aqui atrás. Meu amor, queria te lembrar do quanto foi importante na minha vida. Quando nos conhecemos, viu que você era diferente dos outros. Você era carinhoso, cavaleiro e romântico. Isso não mudou. Aqui, diante de Deus e de todos, eu prometo sempre estar do lado, independente da situação. Bom, o que dizer de nós dois? Vamos começar pelo início, de quando começamos a trocar olhares, num culto de domingo de manhã. E no mesmo dia, começamos a nos falar no Facebook e marcar nosso primeiro encontro. No dia seguinte, descobri que nós tivemos que levar, tínhamos que levar a Ellen. Mas isso não foi o que mais me marcou no nosso primeiro encontro. Foi o pisão que tu deu no meu pé antes mesmo de me cumprimentar. Naquele momento, eu pude perceber que tomou posse da palavra que diz em Josué 1.3 Onde puseram a planta dos meus pés, será meu. So hold me until forever's behind us And slowly, there won't be space left between us We're all we need when I'm next to you All is at peace That's what our love can do What our love, what our love can do And that's what our love can do Oh não We're all we need when I'm next to you Legenda Adriana Zanotto